Esse é um vídeo diferente né, não é um unboxing, não é um vídeo desenhando circuito, é apenas uma abertura de algumas compras da China. O pessoal sempre pergunta, dá para comprar na China ou não dá? Dá! A gente muitas vezes paga o imposto quando um produto é um pouquinho, um valor um pouquinho mais elevado, mas dá para comprar e a garantia de entrega é bastante alta. O que eu sempre prefiro comprar no Brasil, sempre dou preferência às lojas de eletrônica do Brasil, que eu acho que elas têm excelentes produtos, excelente atendimento. Só que tem o problema do frete né, às vezes tu quer comprar uma coisinha pequenininha e aí tu tem que pagar um frete bastante alto. Eu sei que nem sempre elas têm culpa disso, mas acabo que aí algumas coisas, principalmente quando é só por curiosidade ou coisinhas pequenas, eu trago algumas coisas da China. Qual é o problema? O tempo de entrega, obviamente é bem grande. Mas no caso chegaram essas encomendas, deixei guardando um pouquinho chegar mais algumas para poder mostrar para vocês. isso. Então vamos lá. bem simples né, é só os conectores. E esse aqui é para um outro experimento que já está quase pronto, faltava só um teclado e eu ia fazer um teclado manualmente e resolvi comprar um pronto né. Então um tecladinho que dá para usar em Arduino ou dá para usar em circuitos, que é o que nós vamos usar aqui. Excelente, muito bom que chegou. Deixa eu aproveitar e mostrar na tela aqui. Então eu estou mostrando aí na tela agora o produto. Então esse é o teclado e esse são os conectores. Então veja que são coisas muito baratas né, 58 dólares, algo em torno de dois reais esses conectores. E aí a gente vai comprar no Brasil dois reais. Se não for junto com uma outra encomenda, eu vou pagar mais vinte reais de frete. Então fica bastante complicado. Então vamos à próxima. Aqui são só plaquinhas que a gente usa para fazer os circuitos. Como eu não tenho os circuitos muito profissionais, a qualidade dessas plaquinhas deles para mim é satisfatória. Mas obviamente não são as melhores placas que a gente se encontra no mercado. Está aí na tela para vocês. Então, aí estão as plaquinhas. Então, vamos lá. Esse aqui é um kit, vou até falar separado aqui, vou reutilizar essa parte do vídeo. Esse aqui é um kit que eu trouxe para experimentar. Esse aqui é um kit chinês de arduino. Está aí na tela para vocês. Então, o kit que agora inclusive está com ele pago, na época não foi, mas mesmo assim, é um kit que custa menos que trinta reais de arduino. E por que eu trouxe? E por que eu trouxe? Para experimentar. Eu estou terminando de gravar toda uma série de arduino e às vezes as pessoas têm dificuldade de comprar um arduino pelo custo. De novo, eu recomendo um arduino brasileiro. Eu não vou citar nomes, mas vocês procurando vão achar. Existem alguns fabricantes de placas arduino nacionais que eu até considero melhores que essas importadas. Mas esse aqui é um kit bastante interessante pelo preço. Então, eu estou falando de um kit que vem bem completinho, né? Ele vem com os cabos, vem com uma protoboard, botões, resistores, LEDs, vou abrir aqui agora. Um conector de pilhas, né? Para poder usar na placa arduino, já montado. Vou abrir para ver. Olha que legal, já vem um conectorzinho de bateria para ligar na plaquinha arduino. A plaquinha arduino é aquelas que são bem baratas mesmo, mais simples, né? Mas que eu uso bastante e funcionam muito bem. Principalmente para quem está começando. Então, é um kitzinho relativamente simples. Botões, LEDs, cabos, protoboard e resistores. Mas que atende o início de um treinamento básico de arduino. E custa menos do que 30 reais. Então, eu acho que é uma grande opção. De novo, está aí na tela para vocês. De novo, está aí na tela para vocês. O mais legal dessas compras é que normalmente eu compro e não paro de cuidar. Daqui a pouco chega e eu já nem lembro mais o que que é. E aí quando chega eu não fico olhando para o que que é. Eu vou abrindo. Então, vem boas surpresas. Ah, esse aqui é um detector de distância Sharp. Deixa eu mandar na tela para vocês. Está aí ele. Veja que ele não é um sensor barato, né? Um sensor que custa mais de 10 reais, quase 15 reais. Então, ele é um sensor relativamente caro. Ah, mas é um sensor, pelo que eu vi, muito preciso. E eu quis testar ele. Então, eu comprei uma unidade para testar esse sensor de distância. Existem aqueles outros sensores, né? Que é por som. Vou testar eles em conjunto para saber qual é o mais preciso. Aqueles outros são mais baratos que esse, pelo menos. E por último, vamos ver o que que veio aqui. Aqui é um conjunto de capacitores. Então, esses capacitorzinhos pequenos que a gente sempre precisa, vai gastando. Então, eu comprei. E olha que legal. Esse tipo de coisa é interessante, olha. Todos eles embalados individualmente. Quer dizer, agora fica fácil de identificar e fica fácil de guardar. E quando usar, excelente. Vamos botar ele na tela aqui, porque eu acho que vale a pena recomendar esse vendedor. E está aí na tela para vocês. Então, esse conjunto de capacitores. Claro, obviamente são capacitores pequenos, né? Para custar menos de dois dólares. Um pouquinho mais de cinco reais. Todo esse conjunto aqui. Não poderia ser grandes capacitores, né? Mas aqui tem um capacitor de quatrocentos e setenta. São quase todos dezesseis volts. Mas que para circuitos normalmente doze, que a gente faz aqui cinco, são mais do que suficientes. Então, era isso. Essas são as nossas compras da China. Eu vou deixar aqui embaixo um link de uma loja que eu gosto muito. Acho que eles são muito respeitosos com os clientes. Estou deixando aí embaixo o link. Divirtam-se!